Fala galerinha que mora logo ali. Me passa um like? Aqui o André do canal Spy 2 Play. Vou mostrar pra vocês hoje o game Guns, Gore & Cannoli. É um game de ação em plataforma 2D. É um game que tem gráficos aí desenhados à mão. Eles se passam nos anos 20. Enfim, numa cidade comandada por gangsters. Em zumbi, tem de tudo. Um jogo bem ao estilo aí Metal Slug, pra quem lembra, né? Pra quem conhece Metal Slug. Um clássico, né? Da SNK, lá da década de 90, né? Enfim. Antes de começar a jogatina, eu peço a ajuda e a colaboração de vocês. Se inscrevam no canal, deixem um comentário e um like, pois assim vocês vão ajudar bastante na gravação de novos vídeos. Vamos pra jogatina, galera. Bom, galera, o game ele tá disponível aí pra PS4, Xbox One, EPC via Steam. Já deu pra ver aí que ele possui multiplayer, né? Tem um co-op offline. E também online. The 1920s. The Prohibition years. Violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinny Canola, and I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Belouc. Hehehehehehe. They needed me to come to Thug Town. Ah, don't call you on it. It's a guy named Frank. The name is Mr. Belouc. Thug Town. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city, and it seemed the officials had lost all control. It's been days now since the last contact. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. Good morning everyone, this is your captain speaking. We've just arrived at Thug Town Harbour. Please stay in your cabins until we're fully docked and the bridges have been lowered. Hey, Commander, who are all those people? I don't know, sir, but hey, they're running up to the bridge. They're attacking the sailors, and they're invading the ship. They're everywhere. Watch it, they're down. Help me. Is that you chunk-faced goons? Take me out with the gun wars. Chunk-faced goons? What's going on up there? What's going on up there? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui não tem nada. Salte nas escadas pra ir pra cima. Tchau, tchau. Caraca. Tem alguma coisa aqui pra trás? Não, não dá pra subir. Vou pôr mais uma arma, hein? Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Caraca. Seu começo já está assim, hein? Os caras já estão agressivos. Caraca. Pega o fogo. Pega o fogo. Opa. Cara, quando o jogo dá um monte de munição assim, significa que não é coisa boa. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu acho que levadorzinho demorado em agora vou matar todo mundo não é uma boa ideia continuar aqui o 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 escalinha só dá pra matar com ti não a cabeça o o o o o o o o pu essa mulher aqui é muito louca quem ta jogando esses barris em? deixa eu matar esse cara primeiro agora sim olhe eu to com uma outra arma e nem sabia cara nada é melhor que um oitão né não, essa é uma Magnum parece ser uma 357 coquetel molotov ah, esse é do bom ah 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 Hum, that's some good cano-ri. Hum, hum. You again! Hum. 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 Tchau, tchau. Esses jogadores de futebol americano são muito doidos, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, galera, esse aí foi o início do jogo, né? O jogo é bonito, é bem feito, está ambientado nos anos 20. Essa musiquinha que faz a gente relembrar esses filmes antigos. E o pessoal, tanto os mais novos quanto os antigos, vão gostar desse game, tá, galera? Enfim, então antes de finalizar eu peço mais uma vez a ajuda e a colaboração de vocês. Se inscrevam no canal, deixem um comentário e um like, pois assim vocês vão ajudar bastante na gravação de novos vídeos. Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho